Bem pessoal, eu quero mostrar pra vocês da onde eu tirei o outro pé de gengibre. Vocês se lembram? Aqui ó, aqui ó, que nem ali tá. Outra vez eu tirei o açafrão daqui ó, deixei um né, e essa vez eu tirei o gengibre daqui ó. Mas deixei lá, ó, um brotinho pra ele continuar. Olha só, daqui eu tirei esse aqui, esses daqui e esse aqui. Desse lugar aqui, eu tirei esses aqui, né, e os outros como eu filmei pra vocês lá do outro lado. Aqui, ele também deu bonito, porque aqui nessas duas bombonas aqui ó, eu tenho esterco de galinha com água. Eu deixo curtindo, né, deixo ali, daí eu sempre pego aquele potezinho aqui, e jogo neles, nessas outras coisas que eu tenho aqui, aqui também. A gente vai querer eliminar, porque o alaerto vai fazer o muro aqui, então esse aqui ele vai eliminar. Mas esses aqui ele vai deixar. E aqui ó, são os outros produtos que eu tenho. Vou lá filmar pra vocês, que eu tenho borra de café lá secando, né. Aí aqui eu tenho cebola, eu tenho pimenta, eu tenho borra de café. Tudo esses aqui são produtos que eu tenho aqui, que eu uso na minha plantação. Quando eu falo pra vocês que a nossa plantação é orgânica, é orgânica. Mas eu uso o produto, mas é os produtos orgânicos também. Ó, aqui são duas de esterco e aqui são os outros. Agora eu vou lá filmar pra vocês. Ah, e aqui tá o que eu colhi, o tomate, né, os tomates de lá, né, e o açafrão e o gengibre. Se você tá gostando do nosso conteúdo, se inscreva, deixe um like e venha fazer parte do Mundo Novo na Roça. O YouTube exige de cada pessoa que tem um canal, que peça um like, peça que deixe. Pode deixar um coraçãozinho, um comentário, um coraçãozinho já vai me ajudar muito. E ative o sininho pra todas as vezes que eu postar alguma coisa, você ser notificado. Valeu? Vamos que vamos, pessoal. Agora eu vou lá filmar pra vocês a borra de café que eu tenho lá, que tá secando, pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Lógico que tá ao contrário do sol, mas daqui a pouco o sol vira, então vai virar também. Vou virar pra ficar bom pra vocês verem. Ó, aqui eu tenho borra de café e aqui eu tenho casca de cebola, que eu deixo secar. Quando tá seco, eu faço aquela de pombona, produto pra mim. Tá aí, ó. Nossos produtos pra plantação são esses. Valeu? Vamos que vamos, pessoal. Tem muito serviço lavar aquilo tudo lá agora, pra aproveitar o sol pra botar secar, pra depois preparar. Bora lá, vamos que vamos. Bem, pessoal, olha só a colheita que eu fiz. Aqui, eu fui apanhar cenoura, beterraba, pra mim fazer extrato de tomate. Por quê? Eu já gravei vários vídeos pra vocês, mostrando colhendo tomate. E aqui, eu tenho mais outra cesta de tomate. E eu tenho muito já congelado, então eu vou ter de fazer extrato de tomate novamente. Aqui no canal, eu tenho um vídeo mostrando como é que eu faço esse extrato de tomate. Aí, eu fui apanhar, né? E daí, comecei a ver. Olha a tamanho das cabeças dos meus brócolis. Aí, eu tive que apanhar, né? Coitagem é tão grande. O repolho começou a dar. A cabecinha, né? E aqui, tá, ó. Ó, a favaca, a salsinha, manjericão. Aqui, eu tenho salsa, cebolinha, alho. A gente chama cebola alho. E aqui, eu tô com as folhas da cenoura e do beterraba. Que agora, eu tô colocando junto no extrato de tomate. Aqui, é uma folha de erva doce. Que eu tenho um pé, tá muito lindo. Que o meu filho me deu. E agora, deu semente. E agora, deu novos pezinhos. Esse eu vou fazer um chá pra mim. Aqui, tem momão, que eu colhi. E essas duas cabeças aqui, eu tive que colher. Por quê? Eu plantei muito perto. Então, como essas já estão bem fechadinhas, eu colhi essa pra dar espaço pras outras lá no quintal. E como eu sempre digo, aqui é tudo orgânico. É tudo orgânico. Nós não botamos nada de produto químico. Eu tenho meus produtos que eu faço, que eu passo nas minhas plantas. Pra elas ficarem bonitas. Não fica aquela perfeição, olha só. Tem a mesma coisa o tomate. Mas, eu sei o que eu tô comendo. Então, aí tá. Mais uma bela colhida. Olha o tamanho dos meus beterrabas. Olha a minha cenoura. Começou já dar, né? Então, esses eu fui apanhar pra fazer o extrato de tomate. Eu já aproveitei. Colhi mais alguma coisa. E vim mostrar pra vocês. Olha que... Bem, pessoal. Ó, o açafrão, eu já piquei. Olha só. Eu já botei hoje pra secar. Ó, tem um ladinho que já tá a diferença, né? Agora, hoje, eu vou picar esse aqui. Vou pegar uma bacia e vou picar dentro, né? Vou botar numa telinha igual essa aqui, ó. Pra secar. Bora lá. Vamos colocar pra secar o açafrão e o gengibre. Bem, pessoal. Olha só. Piquei. Só vou deixar essa aqui. Essa raiz aqui, ó. Vou deixar inteira. Vou deixar. Pra... Precisar pra achar alguma coisa, né? Eu vou deixar. Agora tá aqui o outro picadinho, né? E esse aqui. Aí, conforme der sol, eu vou colocar no sol. Eu vou ser franca dizer. Não sei se isso aqui vai funcionar. Mas como com o açafrão, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando o meu açafrão que eu já fiz. Funcionou? Então, eu vou tentar com o gengibre também. Pra ver se o gengibre também funciona, né? Vai que funciona. Daí, eu tenho o gengibre aí. Quando quiser pra achar alguma coisa, né? Pra remédio, tempero. Eu vou ter o pozinho do gengibre pra colocar. Assim como eu tenho o pozinho do açafrão. Bora lá. Vamos que vamos, pessoal. Mais um pouquinho. Bem, pessoal. Como eu falo sempre pra vocês que eu guardo tomate. Eu vou guardando, vou guardando. E depois, quando dar, eu faço. Olha só. Mais uma panelada de extrato de tomate. Tá cozinhando aí, né? Por causa que tem o beterraba, a cenoura. Então, tem que cozinhar bastante. Bastante mesmo. E aqui, ó. Uma panela de carambol. Que quando era época, eu guardei. E agora, eu tô fazendo. Por quê? Eu preciso lugar no freezer. Aí, então, eu tirei a carambola. Pensa na panelada. Aqui, ó. Eu tirei a carambola que eu tinha picado, guardado, né? Pra fazer geleia de carambola. Aqui no canal, eu tenho como eu faço essa geleia de carambola. E como eu faço extrato de tomate. E como eu faço extrato de tomate. Valeu. Bora lá, que eu tenho muito trabalho hoje. Olha só, pessoal. Aquela panelona lá que eu filmei pra vocês. Olha quanto rendeu de extrato de tomate. Olha como ele é cremoso. Olha só. Dá de ver bem que ele fica bem cremoso. Bem cremoso. Olha só. Coisa mais abençoada. O extrato de tomate já acabou. Mas a geleia ainda tô lá. Bora lá. Vamos que vamos. Vem, pessoal. Olha aí, ó. Mais um pedaço pronto, ó. Daqui. Aí, lá pra trás dessa moita ali, dessa fogueira. Foi feito dessa vez. A outra vez, como eu tinha filmado, nós plantemos aqui, né? Aqui. Ali tá o alaerto. Aí, agora, dessa vez, nós viemos daqui. E fomos lá pra trás. Chutando, assim. Chutando. A gente não contou, né? Mas o alaerto lá, acho que umas 150. Cova foi feita desse pedaço aqui, agora. Plantemos, ó. Ele fez buraquinho. Daí, eu vim. Coloquei o esteiro. Lá do monte, né? Lá daquele monte. Aí, agora, ele misturou com a terra. Aí, botemos os grãozinhos. E agora, esperar. O tempo tá assim. Correu com nós. Daí, fomos pra casa buscar um plástico pra se tampar. E agora, terminemos. Esse pedaço aqui, ó. Aqui e ali atrás. Aqui tá um monte. Que aqui tinha árvores. Daí, foi tirado. E ali, como ele falou, nós vamos plantar aipim e batata doce. Bora lá. Agora, podemos ir pra casa. Que agora, plantamos mais um pedaço. Bora lá trabalhar em casa. Vamos que vamos, pessoal. Bem, pessoal. Como eu tava filmando pra vocês. Da geleia. Carambola. Deu isso aqui, ó. Agora, eu não tenho mais carambola guardada. Que eu tinha limpado, botado no freezer. Agora, eu não tenho mais. Acabou. Esse aqui foi a última que deu. E aqui, eu também tô filmando pra vocês, ó. O meu açafrão, que eu tirei novamente, né? Tá aqui, ó. Que eu tinha botado pra secar e tudo mais. Tá aqui, ó. Prontinho. Também tá pronto. Como eu sempre falo. Eu mostro tudo pra vocês. E aqui, eu mostrei. Bora lá. Vamos aqui, vamos trabalhar mais um pouco. Bem, pessoal. Olha o quanto rendeu. Esse aqui, é dessa última vez que eu fiz. Eu fiz toda a preparação dele. E guarda. Esse aqui, é aquele outro que eu tenho um vídeo aqui já no canal feito, né? Como é que eu fiz ele, né? Tá aqui. Olha o quanto eu já comi, né? E esse aqui, é o novo. Dessa última colheita que eu fiz. Que eu tô filmando pra vocês. Tá aqui o resultado. Olha só. Gratidão, gratidão, senhor. É o que eu posso dizer. Bora lá. Vamos trabalhar mais um pouco? Vamos. Bem, pessoal. Eu vim buscar cebola. Pra minha carne. E olha só o que que eu achei. Primeiro moranguinho. Pena que o meu neto não tá aqui. Olha aqui. Aqui tem mais outro. Bem maduro, gente. Ô, senhor. Olha só. Cada um bonito. Olha só, gente. Olha. Olha que benção. Pena que o meu neto, semana passada ele tava aqui de férias. Mas como o tempo tava muito fechado, não tinha sol. Tá assim de novo. Olha só. Vai vir chuva aí de novo. Muita chuva. Olha só como tá tudo carregado. E daí, agora tem os três primeiros moranguinhos da safra desse novo ano. Eu acabei de colher. Gratidão, senhor. Gratidão. Mais um. Meus moranguinhos. Mais um ano começando a dar. Obrigado, senhor. Olha só, pessoal. Que verde mais lindo que tá isso aqui. Olha que colheita abençoada que eu fiz hoje. Isso aqui é encomenda, pessoal. É que como a gente tem bastante sobrando, aí eu ofereci pra uma colega e ela quis. Então, agora tô aqui montando, né? Uma feira pra levar pra ela. Olha só. Que coisa mais linda, mais abençoada. Como eu sempre digo, quem experimenta uma verdura orgânica, quando tu tem sobrando, é só tu falar que eles vão querer. Porque o sabor é completamente outro. E olha que coisa mais linda. Olha cada folha de repolho, couve, couve-manteiga. Aqui as minhas cabeças de repolho, lógico, porque elas não tão tão grandes que nem ano passado. Ano passado deu bem maior, né? Mas agora tá chovendo muito, né? Olha ali meus brócolis. Essa aqui é alface americana, olha só. A crespa já acabou. Eu tô levando a americana pra ela. E aqui tem o meu chuchu. Olha. Coisa mais linda. Muito lindo, muito lindo. Além de ser uma delícia tudo isso, né? Bora lá, vamos trabalhar. Olha.